Vídeo de Kaisen é o anime mais assistido ultimamente, tá? E o jogo que já foi lançado lá fora, só tinha APK, ele tá vindo pro global em aqui 7 horas, né? Na hora que estivesse lançando esse vídeo, deve estar faltando umas 2, 3 horas aí pra vocês poderem baixar e testar. Vai ser um gacha, como todos os outros, e aqui eu vou te passar o que você tem que fazer de primeiros passos, até mesmo na hora que você estiver assistindo esse vídeo, entra no site, porque tem um evento especial que você vai poder fazer um pré-gacha aí e tirar sorte, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site... Não, pra entrar no site, cara, digita Jujutsu Kaisen Phantom Parat no Google, tá? Então abre uma página qualquer e digita Jujutsu Kaisen Phantom Parat. Aqui, ó. The Oficial Website for Jujutsu Kaisen Billy Games. Aí você vai entrar no site completo. Esse é o site aqui, deixa eu entrar com vocês, pra não ficar dúvida. Primeira coisa é isso, pra você pegar o gacha extra, tá? Que vai ter dentro do jogo. Aqui tá um site também que eu vou deixar aí, eu vou deixar os dois sites linkados aí, que é um site de tier list. Quais são os bonecos principais que você tem que pegar no início, tá? Muita gente vai ficar nessa dúvida. E aqui tem, ó, blue, green, yellow, pra você saber o que é bom, o que não é bom, o que vale a pena e o que não vale. Eu vou falar pra vocês o que eu vi até agora, o que vale a pena, o que você vai procurar nesse início, tá? Mas é basicão, né? A gente vai procurar sempre os SSR da tier list aqui pra ficar mais fácil possível, tá? Então, vamos voltar aqui primeiro. Entrou no site, esse é o site oficial. Vai estar aqui, ó, app história, etc. Você baixa aqui e tá aqui eventos. Clica aqui nos eventos, tá? E entra na Phantom Black, Phantom Party Early Gacha aqui, que nós queremos. Clicou nele, aí nós vamos pra essa página aqui, a tarra separada ali pra vocês. E aqui a gente vai dar start. Vou fazer junto com vocês, ó. Eles vão pedir um e-mail, e vão pedir um verification code que você vai colocar. Eu colocaria o e-mail aqui, porque se você quiser fazer o re-roll, eu não sei se dentro do jogo você vai conseguir deletar a conta, saca? Lá tem um re-roll, esse re-roll de pré, eu não sei se você vai conseguir deletar. Lá dentro do jogo dá pra fazer um re-roll, ou seja, começar a conta de novo, caso você queira, sem colocar e-mail, é mais fácil. Mas vamos colocar nosso e-mail aqui e vamos começar, peraí. Beleza, registro já feito. Só e-mail, pega o código do e-mail, coloca aqui e você pode startar. Tá aqui, ó. Você tem duas tasks todos os dias, tá? Tava rolando por mais dias, mas eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo agora que tava rolando isso aqui. E aqui você vai fazer, ó. Ah, tá. Aqui tem o Willigatch, a My Backpack e as tasks do dia. Então nós vamos aqui na primeira task, pá, que é ir no Facebook, a gente vai fazer. Já dá pra dar claim, você só precisa ir, tá? Não precisa fazer mais nada, já vou dar claim aqui. E a segunda task é alguma coisa de sons aqui, no oficial, e já pode dar claim. Então, tasks feitas no primeiro dia, perfeito. Já vou fechar aqui, fecha e fecha. E aqui a gente já vai pegar o que a gente tem aqui. A gente tem três gachas aqui, vamos abrir junto com vocês. O que a gente quer? Aquele, a gente quer o principal. Eu não assisti Jujutsu, tá? Não manjo muito. Ah, tá. Pegamos isso aqui. Mas a gente quer o principal lá, o Gojo. E a gente quer a menina. É, a Nobara, eu acho que ela chama. Caraca, não pegamos nada? É isso mesmo? É, não pegamos nada. Tá. Então, fomos de azar aqui. Não pegamos carácter, não pegamos nada, pegamos só itens. E é a vida, cara. Não tem o que fazer, né? Então, o que nós temos aí é isso. Eu te aconselho a entrar aqui de qualquer maneira, se você tivesse tido esse vídeo depois, que talvez você ainda continue fazendo esses gachas aqui todos os dias, tá? Então, entra aqui, vai lá e pega. Aqui tem também, ó. Você tem que... Tem outras recompensas lá pra você pegar. Ó, early gacha, launch celebration event, e aqui tem os dias que você vai pegando aqui pra pegar os cubos, tá? Então, entra lá e pega. Vai ter várias opções pra você ganhar lá. Vamos pra tier list agora pra gente entender um pouco melhor. Se liga, antes da gente ir pra tier list, eu vou te mostrar esse role guide aqui. Porque a tier list, ela é geral pro jogo todo e ela explica o porquê que cada personagem é importante. Só que no role guide, é tipo, deixa eu pegar no início de jogo. Então, eu acho que isso aqui tá muito mais fácil, entendeu? Pra gente entender. Segue esse aqui. Da tier list, eu vou te falar o que eu vi da galera da gringa dando opinião, a galera do BR. E, cara, eu não sei em quem dá pra confiar no momento. Então, se você quiser confiar nessa tier list aqui, talvez eu ache que ela seja mais legal e aceitável, tá? De início, pelo menos. E aqui, ainda tem uma parada legal que é as cartas de memória, né? As cartas de memória dela aqui tá mostrando já, então fica mais fácil. De cara, esses dois aqui. Foca neles que é o sonho da conta, entendeu? Os dois juntos, a melhor coisa do mundo. Um deles já dá pra começar. Os S, em tese pra começar bem, seriam esses dois aqui, tá? Então, pega os dois. E as memórias, cara, se você pegar aqui entre elas, perfeito. A partir do A aqui, cara, tem caras muito bons, tá? Igual essa menininha aqui, eu vi um gringo falando muito bem dela. Não sei como é que ela funciona na prática, porque eu não entrei no jogo ainda, mas eu vi falando bem. Esse cara também eu vi falando bem. Não sei se era esse ou esse. Agora eu fiquei na dúvida, tá? É o mesmo, mas eu não sei se é o azul ou se é o amarelo. Esse aqui também, eu vi dois gringos. Acho que foi nesses dois aqui, na verdade, que estão C aqui. Eu vi dois gringos falando muito bem, mas aí é aquela coisa. Mais pra frente, eu acho que tem que fazer, tá? Então, cara, se liga no que tá rolando na tier list. Eu vou falar, eu vou falar o que eu vi dos gringos e tal pra vocês, mas eu acho que aqui é onde você vai parar o vídeo na hora que você estiver fazendo o roll seu e focar, tá? Foca nesse aqui que eu acho que é sucesso. Fechou? Bora pra tier list então. A gente quer tier list global, tá? Que é a melhor opção aqui. E a gente quer entender aqui quais são os melhores personagens. Bora entrar na tier list global aqui, que fica mais fácil pra gente. Beleza, já estou aqui nas tier list, tá? Se você quiser entrar, você desce aqui, vai em caracteres e entra. Tem de Memories também, tá? Que são as cartas, eu deixei aberta aqui. A de Memories eu não vou saber te falar quais são as melhores, mas se você pegar o que é uma das é bom. O que eu fiquei sabendo, que eu vi os gringos comentando e eu vi os BR também comentando, que estão jogando lá fora, né? Que jogaram o beta que eles fizeram lá fora, é que Memories você pega depois, você não precisa estressar com ela não. É legal você pegar boas, mas o que você tem que estressar aqui é pegar personagens de início, tá? Os personagens que você tem que preocupar é o seguinte, o primeiro é o Satoru Gojo, esse aqui, você tem que estar pegando, tá? Esse é o personagem principal da parada, parece que ele é mais da daninhada, então precisa limpar o PVE, né? O início do jogo é o mais fácil. Você vai buscar esse personagem aqui. E se você quiser pegar um segundo personagem, é ela aqui, a Nobara, né? Essa é a que ela chama. Eu não vou saber os nomes dos personagens todos de cor, tá, galera? Isso porque eu não assisti, mas vou aproveitar o jogo, se o jogo for bom, né? E vou assistir o anime, com certeza. E aí é legal que a gente vai subindo. Então, os dois personagens que você quer, se você for fazer Hero, é esses dois aqui. Se tirar os dois junto, é a conta perfeita, tá? Logo de cara. Só que não é só desses dois personagens que a gente vai, a gente tem que jogar com um suporte também, o que é super importante. E a galera tava falando principalmente dessa aqui e desse cara aqui, que eu não sei nem quem são, tá? Então, essa menina aqui é a Maki, eles falaram pra pegar. E esse cara aqui, o Aido aqui. Todos esses dois aqui, eles falaram que eram muito bons também, tá? Por mais que estão de role de ataque aqui, né, cara? Então, é porque estão em role head, né, cara? Beleza. Ah, tá. Aqui, achei o outro. Esse aqui é um outro bom. Esse aqui é um outro bom de Holy Green. E tem uma outra menina. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não vou saber achar. Tem outra menina aqui que também era muito... Aqui, achei. Essa aqui, ó. Tá no blue aqui também. Então, tá. Então, nós temos aqui essas outras opções aqui, que é tipo assim, pegou o Goji, pegou a Nobara, esses dois aqui também são muito bons. Isso é a galera falando. É claro que a gente vai testar, tá? Então, essa menina aqui é atacante, parece. Temos esse cara aqui é atacante também, o head que é bom. Temos esse cara aqui que é suporte, não. Roller attack eu também tô falando, não sei porquê. Mas a galera falando que ele é muito bom. Temos esse cara aqui, ó. Esse aqui é o básico, né? Eu acho que como é o principal, vale a pena. Também não é tão bom como os dois principais lá, mas vale a pena. Essa menina aqui é suporte, parece. Ó, Bitstrutor, que a galera mostrou. E por último aqui, nós temos... Ah, era só esses mesmos que eu passei. Fora esses aqui, na Tier List tem várias opções, tá? Que são boas também. Então, você tem opções demais pra você escolher. Só que não vi ninguém comentando exatamente sobre esses personagens, tá? Então, qualquer um que você tirar desses aqui é bom. Fora isso, você tem os SR, tá? Os SR são esses aqui, que eu acho que é o que todo mundo vai tirar. E aí dá pra ficar montando o time com eles. Eu, como que eu vou fazer? Eu vou jogar no roleplay, pra me divertir. Eu não vou jogar pra competir, até porque esse a gente sabe que é um jogo de play to win, quem gastar mais vai ter mais dinheiro, e assim por diante, né? É onde o free to play vai. Então, como eu vou de roleplay, eu vou bem de boa, vendo o que vai vir. Tem poucos SR, né? Achei que tinha mais. Vendo o que vai vir, e vou me... Indo com eles, entendeu? Vou subindo com eles, vou subindo com eles, vou subindo com eles, vendo pra onde vai. Pretendo fazer re-roll? Cara, não queria, pra te falar a verdade. Mas se eu não tirar nenhum desses, eu acho que eu faço, tá? Principalmente, tipo assim, se eu não tirar nenhum dos principais, igual o Sator que é muito roubado, ou a menina que é muito roubada. Porque eu conheço esses gachas, às vezes sempre fica muito difícil fazer qualquer coisa quando você não tem os bichos que ficam muito roubados. Como todo mundo falou desses dois, eu acho que eu vou buscar um deles dois. Então, eu devo fazer re-roll pra esse, ou pra ela, tá? Lembrando que eu vou ver se tem como fazer re-roll, vou trazer pra vocês aqui, igual fiz no Pokémon, que sempre que o jogo lança, as contas valem o dinheiro, né? Eu vou ver quanto tá valendo e trago aqui o valor das contas do Jujutsu pra vocês também, se vocês quiserem fazer re-roll pra ganhar dinheiro, né? Então, uma conta, por exemplo, pelo que eu tô entendendo, pelo que eu vi os gringos falando, uma conta com o Satoru e uma conta com a Nobara, logo no global aqui, vai valer uma grana legal nesses primeiras horas, nesses primeiros dias aí. Enquanto todo mundo tá querendo pegar as melhores contas, tá? Então, já corre aí, tenta pegar os dois, já passa a conta pra frente e você fica com a conta no roleplay, igual eu vou fazer aqui. Então, eu vou passando tudo no canal aqui pra vocês e vou ver se o jogo é bom, porque como eu não assisto o anime, talvez eu não entenda muita coisa. De início, o que você tem que fazer? Todos os tutoriais da galera falando, ah, faça isso de primeira vez e tal. Sempre faça as missões diárias, faça todos os negócios e ruxa a história. É isso que todo mundo tá mandando, beleza? Não tem nada mais do que isso. Lembra de entrar no site, vai estar na descrição, segundo site que é da tierlist aqui vai estar na descrição também, que é o wiki, tá? Então, só você entrar aí e ficar analisando por conta própria do jeito que vocês quiserem. É isso, lembra de baixar, vim contar pra vocês e depois eu trago um vídeo falando se é bom, se não é, se eu gostei, se eu não gostei e jogando o game pela primeira vez. Beijo pra vocês, até a próxima, falou, fui!